Oiê, tudo bem com você? Sou a Carola e estou aqui para mais um vídeo em parceria com a Boutique das Rendas. E hoje nós vamos fazer uma fofura utilizando retalhos. Olha só que lindeza a nossa necessaire triangular. Vocês vão aprender a fazer essa necessaire triangular, que é um porta-moedas, ó, muito fofo. Não esqueçam, todos os produtinhos vocês encontram aqui na Boutique das Rendas e utilizando o cupom CAROLA vocês ganham 5% de desconto. Vou deixar o link da loja Boutique das Rendas aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Ajuda muito a Carola. Eu sei, estou vendo aí que vocês assistem os vídeos, gostam, mas não estão se inscrevendo no canal. E ajuda muito aqui a gente a continuar com o canal e a fazer essas coisas lindas aqui mostrando para vocês como é que faz, certo? Não esquece aí de curtir. Compartilhar com as amigas vídeos para ajudar a gente a continuar gravando vídeos para vocês. Então, vamos ao vídeo? Bora lá! Então, vamos lá! Ó, eu peguei aqui, ó, retalhinhos, tá? E você vai reaproveitar retalhinhos do seu ateliê, tá? Tirinhas, várias, não tem medida, no entanto que, ó, essa aqui é menor que essa aqui, então, de 5, 4 centímetros. Vai emendando as tirinhas. Eu só coloquei direito com direito, fiz uma emendinha. E aí, eu cheguei nessa medida aqui. Pode refilar depois. E essa medida aqui tem 11 centímetros por 21, tá? Aí, eu passei bem aqui na manta R1. Vou vir aqui, ó, com o meu zíper. E a gente não vai usar o zíper. Aqui eu tenho um pouco mais de 21 centímetros, eu tenho aqui uns 24 centímetros, porque eu gosto de deixar sobrando um pouquinho. E aí, ó, eu só vou utilizar metade desse zíper. Pode fazer outra depois com essa outra metade, tá bom? Pega essa metadezinha aqui e nós vamos aplicar o zíper. dentinho pra baixo, ó, alinhei no tecidinho aqui. E aí, eu vou vir com o meu forrinho, ó. O poazinho, peguei um poazinho, boto o poazinho direito com direito aqui. E aí, a gente vai fazer um sanduíche desse zíper e vai passar uma costura aqui. Eu nem vou trocar o pé calcador pra zíper, porque eu vou deixar um pouquinho distante. Eu quero que fique distante dos dentinhos do zíper, tá? Recapitulando, direito do tecido, dentinho do zíper pra baixo, o forrinho com o direito do forrinho pra baixo também. Faz um sanduichinho e passa uma costurinha aqui. O forrinho, eu cortei um pouquinho maior. Cortem aí um centímetro, ó, um centímetro maior, tá? Não tem problema pra não faltar. Corta um pouquinho maior do que 21 centímetros, tá? Aí, ó, eu vou abrir, coloquei o zíper, vou abrir e vou passar uma costurinha agora pra assentar esse zíper aqui, tá? Abro bem, pode passar com o... pode vir aqui e passar com o ferro pra abrir bem esse forrinho, tá? Ó, assento o forrinho bem direitinho. Se quiser, também pode alfinetar. Ó, vamos assentar aqui. Vamos passar uma costura agora pra assentar esse zíper. Passei uma costura. Antes de colocar o cursor, que aí agora a gente vai colocar o cursor, mas antes eu vou passar uma costura de segurança pra segurar todo esse meu forrinho aqui. Só no forrinho, tá? E, no... no tecidinho. Eu não costuro onde tá o zíper, tá bom? Ó, eu passei só daqui do zíper pra cá, pra cá e pra cá, tá bom? E vou refilar esse aqui. Só não vou refilar o zíper ainda, tá? O zíper eu refiro depois, certinho? Agora, nós colocamos o cursor do zíper. E como é que a gente vai colocar se só tem um lado, né? Vou colocar o zíper aqui, de um lado, e do outro lado eu vou alinhar, ó, vou fazer assim, ó. Assim. E vou alinhar aonde começa o meu trabalho aqui, o tecidinho do meu trabalho, tá? Alinho bem aqui, pra ficar bem alinhadinho esse zíper com o tecido. E vou cortar o início dos dentinhos do outro lado, pra eu conseguir encaixar. Ó, já mostro pra vocês. Assim, os dentinhos, só os dentinhos, tá? Do outro lado. Passa um isqueiro pra não desfiar. E aí, ó, alinho aqui os tecidinhos, certo? E aí, eu vou enfiar do lado onde eu cortei os dentinhos, até... Enfio e vou até onde eu cortei. Fez isso? Segura aqui em cima e pronto. E fica assim, ó. Tá? Aí, o que que... Como é que nós vamos fechar, né? Essa nossa necessaire. Bom, ó, tão vendo aqui essa parte agora do zíper aqui? Ficou um quadradinho assim, certo? Tá vendo essa parte onde acaba o zíper? A gente pode agora refilar o zíper e alinhar bem esse tecidinho aqui, ó. Deixar tudo bem certinho aqui, ó. Tá? Refila aqui o zíper. Eu vou dar uma costuradinha só aqui pro zíper não abrir. Tá? Eu dei um retrocesso aqui pra garantir que o zíper não vai abrir, tá bom? E aí, agora a gente vai fazer o fechamento, ó. Viram que ficou um quadradinho? Se fizer assim, ela ficou um quadradinho assim, ó. Tá aberto aqui, tá aberto aqui, tá? Como se fosse uma necessaire quadradinha, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos deixar o zíper um pouquinho aberto pra nos facilitar depois. Vamos desvirar, deixar do avesso. E nós vamos fechar essa parte aqui, ó. Da lateral aqui, tá? A que tá contra o zíper nós deixamos aberta. Nós vamos fechar lateral, tá bom? Zíper pra cima. Nós vamos fechar essa lateral aqui. Vou fechar e depois nós vamos fazer um acabamento com o viés boneão. Ó, fechei, tá? E agora nós vamos fazer um acabamento com o viés boneão. Corto aqui, né? Deixo pra refilar depois, eu corto um pouquinho maior. Ó, corto um pouco, ó, corto um pouco maior e depois eu refilo. Vou pra fazer o acabamento bem certinho. E vou fazer esse acabamento. Depois que eu costurei o viés, eu corto os dois juntos. Aí sim eu selo pra ficar bem certinho os dois juntos, assim, ó. Que daí os dois selam juntos. Agora, nós vamos, olha só, estamos com ela com o zíper pra cima, fechada lateralmente. Nós vamos fechar a parte de baixo. E como é que nós vamos fechar essa parte de baixo? Ó, o zíper tá aqui. Como que eu vou fechar aqui, né? Primeiro a gente faz assim e marca o meio aqui do fundinho. Tá vendo? O zíper tá lá embaixo. Lateral onde a gente passou o boneão. Só marco onde tá o centro. Centralizo e marco aqui. Coloco um alfinetinho aqui, só pra marcar esse fundinho aqui, porque aqui não tem costura, né? E aí eu venho, ó, e vou fechar o contrário, ó. Colocando a minha lateral bem certinho onde tá aqui. Aqui a costura da minha lateral, exatamente onde tá o alfinete que a gente marcou o meio, lembra? E nós vamos fechar essa parte assim, ao contrário do zíper. Fechei, tá? Fechamos. E agora sim eu passo o viés boneão pra fazer o acabamento. Deixo sobrando pra fazer aquela selagem, né? Com isqueiro. E aí eu corto os dois ladinhos pra selar junto, ó. Ó, cuida pra não queimar o dedo. Ó, fica um acabamento porque ele sela junto, sabe? Então, já tá pronta a nossa... E aí você abre aqui o zíper e desvira. Ficou assim, o fechamento aqui embaixo, na lateral. E aí quando a gente fechar, ó, o zíper, ela vai ficar triangular assim, ó. E fica uma necessaire assim. Você coloca as moedinhas aqui e quando fecha, ela fica assim. Só que eu pensei em fazer um detalhe diferente ainda aqui. Vamos colocar um ilhós aqui em cima e vamos colocar uma correntinha bolinha. E a correntinha bolinha, ela vem a metro, assim. Então, eu vou cortar um pedacinho que fique legal assim pra colocar na nossa... Pra gente pendurar. Daí você pode pendurar na bolsa, né? Ela vem com, ó, o ganchinho aqui. Que você coloca a bolinha num dos ladinhos, certo? Lá vem uma aberturinha. Ó, eu peguei um alicatinho pra abrir um pouquinho. Deixa eu ver se eu mostro pra você bem direitinho. Ali, tem que dar uma aberturinha. E aí enfia a bolinha aqui, fecha de novo. Abre um pouquinho com o alicate. Que daí você vai, ó, colocar aqui. Daí vem com a bolinha. Coloca nessa abertura aqui. E pressiona pra lá. Pressiona, vai ficar as duas, tá? Assim. Mas um dos lados eu vou colocar depois. Tá? Que daí a gente vai agora colocar um ilhós aqui em cima. Pra colocar o ilhós, vou usar o balancinho. E antes de pegar a matriz do ilhós, eu vou colocar o meu furador, tá? E esse furador você encontra também na boutique pra comprar, tá? Ele vem com uma basezinha pra colocar aqui embaixo. Você compra separada a base, tá? E coloca aqui o furador. Pra que que serve esse furador? Pra gente furar. Pra fazer o furinho aqui em cima, tá? Então eu vou fazer um furinho aqui em cima. Bem na beiradinha aqui. Pegando os dois lados, tá? Furei os dois lados do tecido. Aí sim eu venho com um troco aqui. Tiro o furador. E eu vou vir com a nossa... O nosso ilhós, tá? O ilhós tem duas pecinhas, tá? Essa pecinha aqui. E essa pecinha que é o acabamento. Tá? Ó, coloco no furinho que a gente fez aqui no topo. E aí, venho com o meu... E ó, pressiono. Prontinho, ó. Coloquei o nosso ilhós, tá? E aí, depois de colocado o ilhós, eu venho e coloco aqui a nossa correntinha. Assim, ó. Assim o zíper, o cursor vai ficar pra cima, ó. E aqui, você tem porta-moedas aqui. Quando fecha, ela fica um triângulo assim. Não esqueça. Faça, coloque aí nas redes sociais. E não esqueça de marcar a Carola aqui e a Botique das Rendas cada vez que você mostrar aí que você fez. A gente adora repostar as fotos de vocês. Então, mostra aí que você também reaproveitou os seus retalhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. Tchau! Tchau!